Eu não vim destruir a lei Nem os profetas, para cumprir eu ensinei Meus guiados do planeta, vim te pregar o evangelho Para toda criatura, da criança ao velho Como está na escritura A tua fé te curou Pai, não tomes a pecar Jesus Cristo ensinou Que o melhor é aprender a amar Ai, a César que é de César E a Deus o que é de Deus A cada cor com sua obra Praticada aos irmãos seus E aquele que estiver sem pecado Atire a primeira pedra Quem julgar será julgado Por si mesmo aqui na terra A tua fé te curou Pai, não tomes a pecar Jesus Cristo ensinou Que o melhor é aprender a amar A tua fé te curou Pai, não tomes a pecar Jesus Cristo ensinou Jesus Cristo ensinou Que o melhor é aprender a amar A tua fé te curou A tua fé te curou Obrigado.